A CIDADE NO BRASIL Vou de casa! Posso entrar? Tá certo, faz favor. Se você encarvoaria, né? Talvez eu tenha uma proposta pra vocês. Como é que você pode pensar uma coisa tensa? Mais amosa, não? Te dijeron que ibas a compartilhar o quarto comigo? Que? Você está famosa, né? Você está feliz, né? Essa bomba vai se põe, né? Tchau, tchau, tchau.